Música Bora É que quebrou tudo aqui ó A capa dele soltou tudo pro chão afora Não, tá sem nada Isso aí galera Continuando a viagem aqui Nós demos uma parada ali Pra esperar algo que passou pra pegar A namorada dele ali em Tabiri A gente esperou ele aqui Na boca da Serra da Santa Vamos subir aqui de boa Essa serrinha aqui como a gente já sabe Ela é treinada Ha, ha, ha Vai algo com a namorada dele Faltou Xande aqui com a nós Coloquei a vinho guiada no verão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Acelera, Saulinho, acelera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Ah, aqui tá um pouquinho fria, hein Essa sombra aqui tá boa Boa pra refrescar Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, o pastel de angu Tchau, não, ele ia Ia falar que tiraram pastel de angu Ele ia Vamos lá. Vamos lá. Polícia Militar Rodoviária. Ele é adão e fica doida lá. Do lado de lá. Mas para mesmo. Morcarraiata, menino. O feriadão é assim. Todo mundo que não curtiu o final de semana, feriadão emendado. Para alguns é emendado, né? A gente trabalha na sexta amanhã. Hoje é quinta. A gente trabalha na sexta. Então, na maioria emenda. O... 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 Vamos no tempo aqui né, pra ver a hora que eu vou parar o vídeo, mas dá pra rolar mais um tiquinho. Aí sim, viu o filão de carro, que ele vai só crescer ao decorrer do dia. Vamos ver se eu levo esse vídeo até ali na frente galera, aí eu paro. Tá muito longo, tá ruim pra assistir né, vou diminuir mais esses vídeos. Vamos lá. 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 Vamos lá.